Estamos aqui no tatame aqui do Leblon, fazendo aquele treininho e tive a oportunidade aqui de receber a visita de vocês. Vocês sabem, eu sou o Relson Grace, ensinando aqui no Brasil a faixa vermelha. Olha, rapaz, eu sou da velha geração, você tá entendendo? Eu vim de uma escola catedrática, uma escola puro jiu-jitsu. O que você quer nesse mundo? Ter uma boa saúde. E agora, o que você quer no mundo? Saber jiu-jitsu. Porque não tem uma coisa que me dá azar, mais alegria que jiu-jitsu não existe. É o treino e a vida do dia a dia, é hoje, tá com essa idade em condições físicas perfeita. Não tem dor de cabeça, não toma remédio, só fruta e tudo em consequência do jiu-jitsu. Minha dieta hoje persiste, me alimentar bem e passar isso pros alunos. E senti, porque eu senti o resultado de ser campeão. 22 anos campeão nacional, nunca perdi uma luta. Guarda fechada, vai abrir minha guarda, toma estrangulamento, sai do braço. Hoje eu vejo essa luta de faixa preta, ninguém pega ninguém. O jiu-jitsu mudou pra isso? É amarração, vale segurar, amarra. Todo mundo toma vitaminas, né? Tomou uma injeção de cavalo, entrou no tatu, morreu, cara. Os coquetel, crazy, maluco, só a vitamina. Tem os resultados. Tem o que repete todo dia, porra, ele vai ter, ele tá no caminho certo. E tem o que vê a aula, repete, acha que já sabe. Esses são os que ficam sonhando, que sabem. É na hora que vai aplicar no campeonato, o cara escapa. Faz a posição errada, não vai funcionar. O Elio Gracie falava que a ciência do jiu-jitsu é repetir. E os jiu-jitsu brasileiros, o pessoal do jiu-jitsu mundial, ninguém repete. Meu pai falava, meu filho, repete, moleque, repete, vai lá, repete. Tá repetindo, cavalo. De novo, vai esquecer? Eu só cheguei onde cheguei, porque eu tô até hoje repetindo. As coisas que eu tô te ensinando, eu repito, não paro de fazer, fica repetindo até hoje, tô repetindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho